Nós vamos falar de um dos maiores sanfoneiros que eu tenho notícia e de ver tocar no Ceará, que é Chico Justino. Chiquinho Justino. É um sanfoneiro de muito gabarito, é um sanfoneiro que viveu a vida toda tocando a música de raiz, o choro, o samba. Ele não abre mão disso aí, é um sanfoneiro radical. E tenho certeza absoluta que esse cidadão é um dos maiores acordeonistas que eu conheço, principalmente do Ceará, Chico Justino. O cara quando nasce para tocar, eu acho que ele já vem tocando. Já nasce tocando. Ninguém nunca me ensinou, nunca tinha a pessoa que me ensinasse. Eu acho que é um tom que a pessoa atrás já vem fazendo. É, o Michelzinho também aprendeu fácil mais. O Michel nunca tem aula de sanfoneiro. E a turma diz assim, conta da idade que começou a tocar. Aí as pessoas não sabem disso. Ah, tu aprendeu por cinco anos. Cinco anos o cara toca, mano. Agora com 15 anos, 15 anos você já está mais... 15 anos você já está mais solto, um pouco, aí vai continuar. Com cinco anos o cara não... Eu perdi minha mãe, eu tinha cinco anos. Eu era... eu tinha o quê? Eu tinha uns sete anos. Aí meu pai recebeu uma concertina que ele chamava Pé de Bode, né? Oito Baixo. Então ele recebeu numa conta. Aí ele disse, não, eu não quero não, já que aqui não tem quem toque. Ele recebeu, encostou lá e eu... Menino velho, enquanto eu ia lá, pegava na bife, pegando, pegando, pegando. Aí uns dois meses eu já estava apontando alguma coisa. Com oito anos? Sete anos. Aí... Deu uns três, quatro meses, cinco meses eu já pedi para ele comprar uma sanfona... Teclado de piano. Nessa daqui mesmo, mas pequena. Aí dessa daí ele foi passando, passando, passando até hoje. Quer dizer, o senhor não chegou a tocar com oito Baixo assim, né? Não, eu fui só começar, no começo, né? Aí depois saí. Aí hoje eu pego uma oito Baixo, não toco nada, nada, nada mesmo. A gente ouvia aquela música no rádio. Aí você se interessava pela música, né? A gente ouvia e tocava, era um programa que tinha, um programa mesmo, só Pé de Serra. Aí quando tocava, a gente ficava com vontade de aprender. Como é que aprendia? Tocava uma vez, às vezes, no meio da música, a gente senta onde desava e pegava, né? Aí outro dia a gente colocava de novo, aí quando saía, a gente pegava. Era uma facilidade para pegar. Aí a gente faltava alguma coisinha porque era difícil mesmo de pegar assim, uma vez. Ouvi, só ouvi tocar uma vez, você decorava e fica... Mas quando eram aquelas mais facinhas, a gente não decorava. Agora o Chico Justino é interessante porque ele é aquele músico lá de Quixadá, ali por ali, Quixadá, Quixinamubim. Acho que sim, se eu não estou enganado. E tipo assim, rapaz, é impressionante você ouvir uma música no rádio, pegar a sanfona e aprender. É muito complicado. Um cara que não, sabe, namarra e pegava certinho porque... Entenda que não é um LP, não é uma fita. A música tocou, pegou, pegou. Não pegou, o locutor já entrou, já tocou outra. Ele ouvia e... Mas, Chico Justino, como é que tu tirou essa música aí? Do rádio. E o Chico Justino tem uma particularidade também, que os músicos todos comentavam isso, comentam, é que ele sai tocando em todos os tons. Não tem dificuldade para os tons mais complicados, mais isso, mais aquilo, diz que ele toca a mesma música, toca em fá sustinido. Eu vivia mais numa cidade de Capistrano, eu morava num município de Capistrano, de nome de pesqueiro, sabe? Ele ficava lá e o menino quase nem saía, ficava mais em casa. Aí com 15 anos é que a gente... Às vezes o pessoal chegava lá em casa, falava com o papai, a gente tocava numa festa, aí eu não gostava muito de sair. E até hoje não gosto muito de sair, não. Não, festa a gente toca, mas para viajar assim, para longe, assim, eu fui fazer... Eu fui fazer... O final de semana em São Paulo, aí cheguei lá e fiquei mais dois finais de semana. Rapaz, nesse período estava... Estava frio demais. Eu digo, rapaz, não aguento não, eu vou embora. Vim embora mesmo. O cara não manca o empresário. Não, rapaz, tem um bocado de joio que eu vim fazer. Eu digo, fico mais direito. Vou embora mesmo. Eu digo, é isso.